Bom, pessoal, eu tô chegando, trazendo mais informações pra vocês. Eu sou Fagundes, hoje são 21 de fevereiro de 2022. TSE, rejeitação de partidos de esquerda que pediam ineligibilidade de Luciano Ring. Deixa eu só corrigir aqui, né? Partidos de esquerda. Eu falei partido, né? Já viam. É, tem um S ali. Escreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, o dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um patrocinador e tenha o seu nome na descrição do vídeo aí, colaboradores do mês de fevereiro. A nossa live todos os sábados às 21h. Vem pra cá e ajude o nosso canal com seus comentários participando ativamente de toda a live. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, negou o recurso impetrado pelos partidos de esquerda PT, PSB e PV, que pediam a ineligibilidade do empresário Luciano Ring. Hang, quer dizer, a decisão foi tomada na segunda-feira 17... Deixa eu ler aqui de novo, aqui, peraí, 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 peraí. A gente foi que eu li errado aqui. Ah, aqui. A decisão foi tomada na quinta-feira 17. Vamos lá. Na ação, as siglas esquerdistas argumentaram que o empresário teria praticado abuso de poder econômico ao gravar vídeos no interior das lojas Havan e usar o material para fins eleitorais. A defesa de Hang afirmou que os vídeos, na realidade, demonstravam amplo exercício da liberdade de expressão, inclusive com declarações de posições políticas e opiniões pessoais do recorrido, o que, em momento algum, é vedado pela lei. Ou seja, em outras palavras, a esquerda, como sempre, tentando criminalizar aquilo que é legal, gente. Olha, é inacreditável. Você vê, eles tentaram criminalizar o Luciano Hang por questões de opinião política ou por falarem possível candidatura ao Senado. Ali do... No caso dele, é em Santa Catarina, né? Aí é estranho, porque você vê Lula rondando o Brasil inteiro. Claro, as escondidas, né? As escondidas. Ele saiu, rondou o Nordeste todinho aqui, ninguém viu ele, não, né? Na hora que ele teve esse momento de lazer, foi com um policiamento para tudo quanto é lado. Rapa daqui todo mundo, ele não se mistura com o ralé, vai pra lá, todo mundo aqui na praia do Ceará, todo mundo vaza. A praia é só dele e da Janja, né? Enfim, mas aí ninguém viu, ninguém entrando contra. Lula vai nas lives de 400 pessoas. Gente, a live do cara, a última live do cara, 400 pessoas. Ah, meu canal dá umas 180 pessoas. A gente já teve mil pessoas nas lives daqui, ultimamente é 180, 200 pessoas. E eu achei interessante é que na live dele, 400 pessoas, será que meu canal vai se empolgar mais um pouquinho, vai passar do dele, né? Enquanto do presidente da república, 30 mil pra frente, cento e poucos mil em um, 50 mil em outro, 200 mil em outra, é um nó danado, enfim, mas deixa pra lá. E o cara fala em política abertamente, o cara fala em projetos nos quais vai implementar. E aí você não vê, né? A mesma coisa do Luciano Hang. Qual a diferença de Lula pra Luciano Hang? Ah, desculpa, é que Luciano Hang é honesto, Lula é corrupto. A diferença é essa. Mas Santa Catarina, gente... Agora, ô Luciano, você podia se lançar governador, cara. Eu acho que seria o governo de Santa Catarina, seria fenomenal, né? O Luciano Hang como governador de Santa Catarina. Meu, fala sério. Eu acho que seria um bom nome, daria uma virada, uma guinada legal no estado, né? Vocês estão sofrendo aí com o Carlos Moisés, o cara que ele surfou na onda Bolsonaro, depois que ganhou, surfou na onda do Covidão, né? Luciano Hang é um cara que eu acho que vale a pena a gente, né? Vamos esperar pra ver qual será o possível cargo que ele vai disputar na política. Eu queria que fosse o governo, que o pessoal de Santa Catarina merece um governador honesto. Gente, na descrição, chave fixo, conta bancária, seja um colaborador, seja um apoiador do nosso canal, o nome da galerinha tá na descrição do vídeo, os colaboradores do mês de fevereiro. A nossa live às 21 horas tá aí todos os sábados. Na descrição também tem a nossa lojinha, entra lá e compra pela nossa lojinha. Um abraço, fiquem com Deus, fui! Um abraço, fiquem com Deus, fiquem com Deus.